Música Lá na cruz por mim morreu Meus pecados quis pagar E o seu sangue que verteu Posso agora descansar Sei quem me quer bem Quer ver-me feliz Sei quem me quer bem A Bíblia se o diz Quer-me bem o bom Jesus Só por ele eu vou viver Bem alegre em sua luz Bem de amá-lo até morrer Sei quem me quer bem Quer ver-me feliz Sei quem me quer bem A Bíblia se o diz A Bíblia se o diz Amém.